Boa tarde pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês desse carro aqui, ó Esse carro aqui foi difícil de fazer, hein pessoal? Muito erro, muito acerto mas graças a Deus o carro tá pronto Iamos pro dinamômetro hoje mas não deu certo, mas o próximo vídeo vai ser só o dinamômetro o carro tá um espetáculo de andar, de acelerar, de frear engatar, quinta marcha forjado, duplo A, disco NAS4 motor H6 supercharger, FT500 cara, tem coisa demais esse carro vou mostrar os detalhes pra vocês, depois a gente vai dar uma volta já coloquei até uma câmera no teto pra filmar a traseira e vamos lá galera, ó detalhe das rodas, disco de freio de jeto, o tamanho galera, olha onde passa a pinça de freio, ó pensei em pintar de vermelho ali, mas acho que ia ficar muito tchan então deixou preto mesmo aí, ó disco na traseira duplo A na traseira olha o motor galera muita gente já viu desse carro aqui, ó, mas tá aí, ó H6 vou trocar aquele reservatório ali em Felipe, tá muito velhinho colocamos um novo ali, que isso aqui é só do alter cooler circulação de água do supercharger vou colocar aqui lá, faz um ano que tá ali, vou botar o novo pra ficar os dois iguais vai ficar um espetáculo esse carro que feitou de inox pela tarumã e escapamentos radiador na traseira, tá? mudamos o sistema de água desse carro esse carro foi muito errado certo, galera, a gente fez algumas coisas, tivemos que refazer, mudar, melhorar pra fazer um diferencial, pra deixar ela bem legal e funcionando, andando, rodando perfeitamente olha que carro legal, galera a câmera tá aqui no teto já, ó o pessoal me pergunta, ah, qual que é o aplicativo que você usa pra mostrar a velocidade na tela? olha essa câmera aqui, galera, ó olha por dentro, os bancos de Mercedes ó, caixa evaporadora toda feita pro carro, ó entradas de ar da Mercedes, originais ó, vidro elétrico, nano, FT500 alavanca imp, saidor eletrônico, pedaleira suspensa, freio, hidrovaco, embreagem hidráulica tem coisa demais esse carro, olha que carro legal, galera legal demais, né? bora lá dar uma volta nesse carro, ver como ficou fiquem ligados aí galera, então, tá bom de abastecer ela? olha que carro gostou, galera, você me dá um torno aqui, ó tem muito trânsito, mas mais pra vocês sentirem como é que é o torque do carro olha, galera, olha isso, olha que delícia ó, tem terceiro, ó ó, semelizante, olha aqui, ó caiu legal, galera, olha o detalhe, ó ó, olha o torque, muita marcha, gente, o torque marchinha essa aqui é aquela caramangueia, pessoal, vocês irem empinando realmente, ela empina mesmo, galera, né galera, olha o torque, quer ver, ó, ó ó, primeiro, ó, ó olha a frente, pessoal, se liga, só não torca, ó olha a frente, pessoal, se liga, só não torca, ó ó, ó desculpa aí, pessoal, dá uma erradinha aqui, é porque a gente fica muito empolgado nesse carro aqui, né, Felipe? demais esse carro aqui é demais, galera, esse carro aqui é ó, quinta marcha, 1800 RPM, 1900, ó sonda 86, 87, ó, sequencial, no etanol tava devendo um vídeo desse pra todo mundo aí, ó o pessoal cobrou, cobrou, tá aí, ó o carro completamente visável olha o torque, pessoal, tô a mil, nossa, de ir, ó eu deixei o acendor eletrônico no modo suave porque ela não dá pra dirigir no modo rápido porque você acelera, ela fica com o jeito na frente, assim, sabe o carro é muito leve, o peso é na traseira então o que a gente já deixou, eu deixei no modo mais sutil por isso que nas trocas de marcha, ela dá uma acalmada e vai de novo porque tava muito ruim de dirigir, pessoal tava um carro meio perigoso, acaba quebrando alguma coisa de chassis então, a gente deixou no modo mais suave de condução certo, Amara? 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 Vamos lá. Vamos lá. Esse carro aqui ficou um espetáculo. Não sei contar o vão. Lembrando pessoal. Quer ver o pessoal falar. Galera, não sou só eu. São todos os nossos colaboradores. Todos os meninos da oficina. Toda a nossa equipe. Todo mundo tem uma parte em todos os carros. Então não sou só eu. Todos nós lá compartilhamos ideias. Ideias de projeto. De tudo. Então, galera. Obrigado a todos por assistir esse vídeo. Não esquece de compartilhar o nosso canal. Dá uma fortalecida aí. Ajuda a crescer um pouquinho na rede social e no YouTube. Instagram e Facebook. Beleza? Um abraço aí, galera. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu.